Agora vamos falar um pouco sobre pedido, né? Então nós terminamos a causa de pedir, né? Que é a causa de pedir remota, a causa de pedir próxima e o pedido. O pedido é a conclusão, vocês lembram que nós estávamos falando, no comecinho da nossa aula, nós falamos que a petição inicial, ela lembra muito uma redação. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E o pedido é a própria conclusão, que vai concluir as pretensões. A pretensão nada mais é do que aquilo tudo que você foi falado e discutido dentro da causa de pedir remota e próxima, né? A causa de pedir remota, fato. A causa de pedir próxima, lei. O pedido imediato, ele se divide, na realidade, vamos colocar aqui, que o pedido, ele se divide em pedido imediato, com I, imediato, sem I. Na realidade, o pedido imediato é o que você deseja do Estado jurisdicional. Você tem que pedir algo para o Estado, para o Estado te dar, porque em face do princípio da substitutividade, olha só, substitutividade, o Estado juiz vai substituir a vontade das partes para poder proferir uma decisão de forma imperiosa. Isso é importante, né? E o que o pedido imediato tem a ver com essa ideia de substituição, professor? Professor Charlie, eu não estou entendendo. Na realidade, quando o Estado, você provoca o Estado e existe uma lide, o Estado vai substituir a vontade das partes, para poder decidir de forma imperativa, através de uma sentença, ou através de um acordo, conforme o grau da decisão. E aí a gente vai perceber o seguinte, então, o princípio da imediatidade, para garantir o princípio da imparcialidade, também a questão da inércia dos juízes, você tem que perguntar para o Estado juiz o que você quer. Imediatidade, ele se divide em pedido condenatório, pedido declaratório, pedido constitutivo de direito, pedido mandamental e pedido executivo lá do senso. Nossa, são tantos pedidos, é, você tem que falar o que você quer do Estado juízo. Então você tem que colocar, juiz, eu quero que seja condenado, para condenar fulano, eu quero que seja declarado direito, eu quero que seja constituído direito, eu quero que tenha um pedido mandamental, ou pedido executivo lá do senso. Isso é muito importante, isso trata-se do pedido imediato. Imediato está ligado ao que você deseja do Estado juízo. Então, o que é um pedido declaratório? Ele tem finalidade de meramente se declarar uma realidade, eu quero declarar que eu sou sócio daquela empresa. Então é um pedido declaratório. Então ele não tem finalidade de atos executivos, eles se implementam, quer que seja declarado a paternidade, declarou a paternidade. Agora, quando você tem algo a receber, alguma obrigação de fazer, não fazer, de dar a quantia certa ou incerta, então você tem um pedido condenatório. Quando você, além de reconhecer e acertar um direito, você precisa que alguém seja compelido ou obrigado a fazer algo. E aí nós vemos o pedido condenatório. Então você tem que falar, eu quero que seja fulano condenado. Olha só, olha que interessante, acumulado a esse pedido, reconhecimento, paternidade, declaratório e condenado ao pagamento de prestações alimentícias. E aí vem o pedido condenatório, que vai compelir, obrigar, pagar, caso ele não venha cumprir de livre e espontânea vontade. Caso ele não venha cumprir de livre e espontânea vontade. Então o pedido condenatório está atrelado a uma obrigação que pode existir de uma providência do Estado de Juízo. O que é isso? Implementar aquilo que já foi acertado. Já o pedido declaratório por si só, não há necessidade disso. O pedido constitutivo de direito. O pedido constitutivo de direito está ligado à ideia de quando eu tenho que desconstruir uma realidade jurídica. Ora, então o Estado civil é importante, você só faz um pedido constitutivo, o exemplo dado vai ajudar a entender. Ora, quando você sai do Estado casado, você vai mudar de Estado, você não vai voltar a ser solteiro. Se você era casado, você vai se tornar o quê? Divorciado. Então essa é uma ideia de pedido constitutivo, mudança de Estado civil da pessoa. Você sai da figura de casado, você se torna o quê? Divorciado. Você não é solteiro mais. Lembrando que União Estado, União estável, você tem o quê? Estado civil solteiro, mas em União estável. Que é também outro exemplo de pedido constitutivo para vocês entenderem essa mudança. Mandamental. Mandamental é justamente uma ordem para ser cumprida. Normalmente se dá no mandato de segurança. O mandato de segurança é uma ação contra o Estado. O Estado executivo, o Estado legislativo, o Estado juiz. Quando há direito líquido e certo. E aí você tem uma ordem para ser cumprida. Então vem uma ordem, um pedido mandamental, para vocês entenderem de forma bem resumida. E o pedido executivo, o lato senso, é aquele que quando o direito já é acertado, já é implementado. Sem necessidade de intimar a pessoa para tantos dias para realizar o direito. Um exemplo pedido executivo do lato senso, para vocês entenderem, é as chamadas ações possessórias. Uma vez implementado, a pessoa não é intimada para sair do imóvel tantos dias. Na realidade, ele sai imediatamente. Ele é compelido a desapropriar o imóvel imediatamente, sob pena de utilizar de força policial para executar esse ato. Isso também ocorre nas chamadas ações de despejo. Então também é um executivo do lato senso. Você não tem um prazo para discutir, questionar os atos executivos. Você tem os atos executivos implementados imediatamente. Nem todas as ações ocorrem dessa forma. E os exemplos que eu vou te dar são ações possessórias e as ações de despejo. Lembrando, o pedido é o delimitador da atividade jurisdicional. Porque o juiz não pode te dar o que ele deseja. Ah, o juiz acha que você merece isso. Não, não é o que o juiz acha que você merece. O juiz não é um justiceiro. O juiz, na realidade, é um aplicador da lei. Ele tem elementos que ele está vinculado. Então, o pedido que vai delimitar a atividade jurisdicional não permite o julgador decidir nem fora daquilo que foi pedido. Lembrando, o princípio da correlação, da distrição. Esse pedido vai vincular a atividade jurisdicional. E a gente vai perceber que esse pedido vai proibir o juiz de decidir extra ou tracita petita. Decidir fora do pedido, que é extra petita. Decidir além do pedido, ultra petita, ultrapassar o pedido ou aquém do pedido. Então, o juiz é importante e é obrigado a decidir com base naquilo que foi delimitado. Sob pena de se tornar um juiz justiceiro. E não é esse o papel do judiciário. Ele é um papel de equacionar a realidade, de construir decisões de forma democrática. Porque ele pode ser justiceiro por uma das partes, mas ser injusto para a outra parte. Ah, professor, mas o réu sempre é réu. Não, réu, ele está na figura de réu, mas nós não podemos colocar numa figura de assujeitamento de sua realidade estar réu. Ele tem direito de defesa. Ele pode provar que muitas vezes ele está na figura de réu, mas ele está de forma injusta. O autor que criou uma realidade para ele ficar como réu. E aí, se a gente tivesse essa mentalidade, a gente tem uma mentalidade ditatorial. Então, democracia da decisão obriga essa construção, essa participação e evita decisões surpresas, até mesmo o juiz. O juiz está proibido decidir extra ou ultra cita petita com base no artigo 2º, artigo 141 e artigo 492 do CPC. E, para ficar claro, o artigo 141 vai deixar bem claro. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Olha só, o juiz está preso daquilo que as partes colocaram. É mesmo, professor? É mesmo. O juiz está preso daquilo que foi colocado pelas partes. Sendo vedado conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito à lei exige iniciativa das partes. Então, essa é uma das principais finalidades. Essa é a ideia básica, que o juiz não pode decidir nem extra, nem ultra, nem cita petita. Inclusive, o artigo 492, parágrafo 1, vai deixar bem claro isso. O pedido tem como, tem que ser certo, determinável, e o juiz não pode expandi-lo além do que foi a vontade das partes. Importante, o pedido também, ele tem que ser sob pena, até de interferimento da petição inicial, o pedido tem que ser certo. E o que é um pedido certo? É um pedido que tem a trazer os elementos de forma clara, que as partes, tanto o autor como o réu e até mesmo o judiciário, vêm entender. Tem alguns pedidos que você não é obrigado a colocar. São pedidos chamados implícitos. Nós vamos falar um pouco sobre eles. Que, na realidade, são pedidos que decorrem naturalmente a própria essência da petição inicial. Então, nós temos pedidos implícitos, como juros legais. Ora, por que juros legais? Porque todo valor tem que ter um fator de recomposição. Juros legais e correção monetária, nada mais é do que um elemento de atualização daquilo que foi pedido. Bem como verbo de circunbência. O que é verbo de circunbência? É um direito que o advogado tem, quando ele é vitorioso na demanda. Aí o judiciário vai fixar um valor de circunbência correspondente ao valor da causa, para que o advogado vencedor receba aquele valor. Porque, inclusive, são valores de direito do advogado, que não se confundem com os valores pactuados com o cliente. Uma coisa é o valor pactuado com o cliente, outra coisa são os honorários de circunbência. São direitos do advogado. E é importante interpretar os pedidos. Os pedidos devem ser interpretados no conjunto que foi postulado e pelo princípio da boa-fé. Que ninguém venha aplicar. A boa-fé é que presume-se. A má-fé deve ser provada. A boa-fé se presume. A má-fé deve ser o quê? Provada. E aí, voltando à questão dos pedidos implícitos. O professor, não ficou claro o que é pedido implícito? Pedido implícito é aquele pedido que não é obrigado a parte postulada demandar ou escrever na petição inicial. Por quê? Por si só, eles já são incluídos. Por si só, já são entendidos como pedidos devidos. São juros legais, correção imunitária, a questão das verbas de circunbência, inclusive os honorários de advocatício. Então, esse tipo de pedidos, eles não são obrigados a constar na petição inicial. Se não constam, são entendidos como pedidos. Como pedidos de forma clara. Os pedidos também, além de serem certos, eles devem ser determinados. Ou seja, devem ser individualizados. Eu consigo visualizar. Não é admitido pedidos generalizados. Salva algumas situações excepcionais. Nosso legislador é capcioso. Ele percebe que tem situações que eu tenho que abrandar esse rigor. Todo pedido deve ser certo e determinado, individualizado. Aí vem o artigo 324, vai falar o seguinte. Ó, certos pedidos podem ser o quê? Genéricos. Por quê? Por que genéricos? Então, imagina o seguinte, o pai de determinada pessoa falece e os filhos não sabem qual o patrimônio que ele tem. Porque ela é uma pessoa muito discreta, ele tinha patrimônio, mas não sabe a noção. Então, nas ações que envolvam a questão de inventário, nas ações universais, é permitido pedir genérico. Para depois individualizar, o próprio processo de inventário vai ter essa finalidade de individualizar esses pedidos. Então, eu tenho situações que podem ter pedido genérico, como nas ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados imediatamente. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato, do fato, decorrente, por exemplo, de danos, gastos com os médicos, acidente de trânsito. E aí foi compelido a pessoa a pagar os tratamentos médicos. Eu não posso falar que o tratamento vai ser de um valor X. Se a pessoa está fazendo tratamento até hoje e está gastando outros gastos decorrentes desse dano que foi referendado pelo Estado de Juízo. Ora, tem situações que eu vou fazer um pedido genérico. Por quê? Porque eu não sei quanto eu vou gastar. A pessoa sofreu um acidente e quebrou as pernas. E aí o primeiro tratamento custou tanto, só que não foi suficiente. Ele está continuando fazendo tratamento. Então, esses gastos vão ser modificados e aí, por uma situação legal, o próprio legislador percebendo que não pode ser um pedido determinado, porque senão você vai provocar injustiças, aí vai admitir um pedido generalizado. Há outras situações é quando a determinação do objeto ou o valor da condenação dependa de ato que deva ser praticado pelo réu, como, por exemplo, a ação de prestação de conta. Então, eu preciso de uma contraprestação do réu. Daí, a prestação de conta, eu vou ter que fazer um pedido generalizado para ele saber como está sendo feito os gastos financeiros sobre aquelas situações. Então, os pedidos em regras devem ser certos e determinados. As exceções são as exceções estabelecidas no artigo 324, parágrafo 1º. Isso também se aplica à reconvenção. Professor, o que é reconvenção? É aquela possibilidade do réu fazer contrapedido na própria petição inicial. Ou seja, é como se ele estivesse elaborando a petição inicial. Agora, o réu que vai ser o elaborador da petição inicial, fazendo um pedido contra o autor, que o autor vai virar o réu. Então, a reconvenção, na realidade, é a inversão de polos na mesma ação, possibilitando o réu fazer também pedidos contra o autor. Daí, na reconvenção, ele tem essa possibilidade de criar contrapedido. E vai aplicar as mesmas regras da petição inicial, porque a reconvenção também é uma petição inicial, apesar de receber o nome de reconvenção. Na realidade, a petição inicial, ela recebe alguns nomes diferentes conforme as demandas. Eu tenho nas trabalhistas reclamatórias. Então, é uma petição inicial, mas lá recebe o nome de reclamatória. Eu tenho no processo penal o nome de denúncia. É uma petição inicial, mas recebe o nome de denúncia, quando é ofertada e elaborada pelo Ministério Público. Eu tenho também a chamada petição inicial, chamada queixa-crime, que é uma petição inicial quando o titular é a vítima nas ações das suas competências, nas ações penais privadas. Então, dependendo, o nome da petição inicial recebe um nome diferente. Em regra, tudo é petição inicial ou exordial. Petição inicial. Mas aí, no caso da reconvenção, a reconvenção também é uma petição inicial, mas ela é específica, permitindo que no mesmo processo o réu faça contrapedidos. Ok?